O Luquinha, o Luquinha, olha o casal ali do Luquinha, olha aquilo ali, olha o casal. Somos do Vasco, cara, somos dos vans. Meu pai do céu, tá contaminado os dois, olha, roupinha igual, mano, contaminaram. Eu dei, mano, eu dei 200 doll nessa camisa do Vasco. Do jeito que você é idiota é capaz mesmo. Ô Luquinha, bora, bora Luquinha, vamo lá, hoje a gente vai jogar um jogo de terror, mano. Só que nós não vai passar medo sozinho não, mano, a gente vai chamar esses dois aí também junto. Você tá vendo quem tá escolhendo, não é isso? Tá vendo quem tá escolhendo? Não, não, já vem sozinho. Eu não tô escolhendo vocês, não. Não, 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 não. Ô Luquinha, ô Luquinha. Passa fome aí, mano, passa fome aí. Que mara é passar fome, doido? Vamo lá, vamo lá Luquinha, vamo passar susto hoje, mano, vamo, vamo, vamo que... Vamo começar aqui. Vem logo, vamo, 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 vamo. Bora, 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 bora. Vai, Duda, vai, anda. Aí, 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 somos do Vasco, mano. Mano, mano, tô vendo que isso aqui não vai dar bom, velho. Ô, isso daqui é de capítulo? É. Ah, cara. É o seguinte, quem gritar primeiro vai pro Vasco, pode ser? Não. Quem gritar primeiro vai pro Vasco. Oxi, já perdi então. Eu não tô muito feliz, eu não tô muito feliz. Tá, beleza, eu tenho... eu tenho uma lanterna, tá. Por que diabos tem um vulcão aqui? Eu pensei que isso era uma tocha, eu pensei que isso era uma tocha, não é uma lanterna. Não é uma lanterna isso aqui? Não sei. Ô, galera. É uma lanterna. É uma lanterna, é uma lanterna. Ô, galera, aí. Não faz sentido de ser uma lanterna, cara. Oxi, oxi. Ah, eu tava... Parado, meliante. Parado aí, parado. Cadê? Cadê a menininha? Cadê a menininha? Ai, a menininha... É, eu sou do Vasco, cara. Aí. Eu sou do Vasco, cara. A Duda outra vez tá mutada, mano. O que que eu não ia falar com essa menina? Ela é do Vasco, mano. Ô, eu não sei vocês, mas eu não vou na frente, não. Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou. Não, mas eu não quero ficar por trás, não. Eu não quero ficar por trás, não. Ô, tem estamina. Recomendo não segurar a segunda no shift. É shift? É shift que corre. Ô, ô, ô. Minha lanterna não presta, velho. Ô, galera. Galera, galera, galera. Não, 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 não. Ai, que susto. Por que que tá embaçado, mano? Eu não quero, não, eu não quero, eu não quero. Por que vocês tão deixando eu ir pra frente? Vai, vai, vai. Vai, vai. Oito graus de miopia aqui, oito graus de miopia. Eita, não tô vendo nada. Eu vou tirar. Eita, priola, agora eu fiquei cego. Ô, caraca. Ih, minha quarta aqui, ó. Ih, rapaz, minha caminha. Olha, ó, jardim. Por que tem uma câmera aqui, mano? Ô, tá vendo? Ô, é minha câmera. Sai daí, minha câmera. Tá vendo? É a minha câmera, mano. Ô, mimi, ô, mimi. Ô, xe, gente. A chave aqui, doido. Por que vocês tão indo embora e deixando eu pato? Pega a chave. Pega a chave primeiro, mano. Tchau, Icaro. Ih, rapaz. Ô, Duda, dá a chave. Que quartinho fez? Que casinha meia boca essa aqui? Por essa tua, mano. Ô, eu gostei desse barraquinho aqui, mano. É bonitinho. Barraquinho, mano. Olha que bonito aqui o barra... Sai, Duda, de cima, menina. Onde você vai, doida? Ô, ela levou a nossa chave, tá? Olha lá, menininha, toda feliz indo embora. Bora, bora, bora. Eu vou seguir ela, eu vou seguir. Tá, a gente tem que seguir ela? Tem uma chave também. Bora, 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 bora. Bora, bora, deixa isso. Bora, 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 bora. Eu vou seguir vocês porque eu... Aparentemente uma casa... Tchau, Lucas. Nossa. Vamos deixar o Luquinho lá. Tchau, Luquinho. Eu tenho certeza que o espantalho vai se mexer. Eu tenho certeza. Ah, não. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Olha aquilo ali, mano. Vai. Vai, Duda. Pode ser cagão, morena. Pode ser cagão. Vai, então, e tu, na frente. Tá bom. Ô, espantalhozinho feio. É igual tu aí, mano. Ô, galerinha. Ai, caraca. Calma aí, que legal. Pera aí, eu. Pera aí, eu. Pera aí, eu. Pera aí, eu o quê? Eu tô aqui atrás. Ah, sei que fica aí. Aqui, bora, bora. Ô, porque o pessoal gosta da gente. Como é que abre isso? Sei lá, mano. Abri com a mão, né, mano? Ô, ô, é o seguinte. Ô, 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 Ícaro, ô, Ícaro. Tá trancada. A Duda tá com a chave. Eu tenho uma chave, só que não tá aqui. Ô, galera, tá ficando de noite. Mano, eu sinto, tá ligado, que a chave tá jogada dentro desse mato aqui. Eu não vou procurar. Quem vai ser o otário que vai? Eu vou. Ainda bem que são vocês. Eu vou tomar um jump scare desse. Eu vou tomar um jump scare desse palhaço ainda. Achei, achei, achei. Achei, achei. Achei? Tava onde? Tava literalmente, então, eu tô espantalha, velho. Tava literalmente do lado do espantalho. Bora, então. Bora, bora, bora. Bungas, 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 bungas. Bungas, bungas. O que é isso, Luda? Abre. Tá, o que tem aqui, mano? Oxe, mano. Você já sabe onde tá tudo, é? Você já sabe onde tá tudo? Onde que eu pego a chave? Aí, chave do porão. Ô, galera, eu não quero ficar pra trás, não. Ô, tá ficando de noite, mano. Ô, quem conhece esse jogo aqui, mano? Só pra mim seguir. Eu não. Ferrou. Eu vou ficar no meio aqui, mano. Porque se morrer, morrem vocês do canto. Eu sobrevivo. Tchau, Duda. Tchau. Segue a Duda, não. Eu não recomendo seguir a Duda. Eu não vou voltar pra aquela casa. É a missão, creio eu. Então. Ô, vocês estão jogando com som? Tô. Ah, tá. Tô avisando. Porque só eu ficar jogando. Quem toma as tuas não vai sopar, vai ficar não, tá? Eu tenho que ir falar em inglês. Ô, ô. A portinha tá aberta, véi. A portinha tá aberta. Eu não vou, então. Mas a gente deixou aberta. Ah, tá. Então tá safe. Ai, caraca, não. Não, não. O bagulho quebrou. Não, o bagulho quebrou. Não, 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 não. É o seguinte, eu não vou jogar mais, não. Não, 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 não. Quando o bagulho começa a quebrar, mano, sinal que tem problema. Sai da frente, maluco. Não quero... Que isso? Deixa eu entrar na cama. Ai, caraca. Fecha a porta. Fecha tudo. Mano, tem uma boneca aqui, cara. Não, cadê? Aonde que tem? Só pra me correr. Aqui, ó. Não, não, não. Não vou aí, não vou aí. Não vou aí, não vai. Não, não, não. Olha lá. Ô, que por... Que porcaria é essa, mano? Não tinha isso aí aí. Não tinha esse treco. Não tinha. Não tinha esse bicho. Não, não, não. Que... Que que é isso? Doente. Mano, só tem doente aqui, velho. Eu tô ferrado hoje. Olha, tem uma porta aqui. Você já vira a porta? Por que vocês deixaram aqui? Não. Ô, qual foi? É que não tem nada. É que não tem nada. Ô, Duda, Duda. Duda, Duda. Vai lá, falou, você vai. O cara escravizando a namorada, mano. Ô, galerinha. Eu não vou ficar no quarto sozinho. Não, galera. Ô, caraca. Que isso, cara? Só com nós, mano? Que isso, cara? Aham, vou ficar junto com vocês. Se vocês for no banheiro, eu vou no banheiro também. Ah, sai fora. Achei, achei. É aqui atrás. É aqui atrás. Vem aqui, vem aqui. Atrás, atrás. Bora, bora. Tu achou? Tu tem certeza que tu achou? Sim. Aqui, aqui. Ih, porão, cara. Porão, mano. Olha o bicho aí, mano. Bicho? Ah, por que você derrubou o quadro? Você derrubou o quadro? Mano, por que derrubou o quadro, cara? Ah, é aqui. Olha. Vai na frente, vai. Eu não vou na frente. Mano, a gente virou uma formiga, cara. A gente virou uma formiga. Ô, qual foi? Qual foi, galera? Quem vai ser o corajoso que vai na frente? Olha lá. Olha lá. Não vou olhar nada, não. Sai fora. Eu sabia que isso que era Minecraft. Eu sabia. Minecraft não é assim. Por que você vai no meio do caminho e para, menino? Vai? Vai ser não corajoso? O bicho tá lá na frente, tá ligado? Tá vendo o bicho vindo? Não, 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 não. Corre! Merda! Merda! Eu tô no chão! Socorro! Eu morri, tá? Morreu não. Você tá aqui, doido. Por que vocês deixaram a gente se ferrar e vocês foram pra trás? Vocês vacilão. Vacilão vocês, viu? Cadê o bicho? Tarde a piscar ou não. Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar esse bicho. Merda! Achei que dava pra correr. Dá pra correr, não. Não, não. Ah, me pegou. Ô, não dá pra correr desse bicho, não, mano. O que a gente tem que fazer, mano? Sei lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Comigo, aqui, ó. Aqui, ó. Vem, segue eu. Bora, vai, vai. Não, mas não vou na frente, não. Vai, vai na frente. Eu morri pra sempre, mano. Porque eu não tô renascendo, não. Ah! Tchau, Duda! Ah, bicho escuro. Duda morreu. Tchau, louquinha! Louquinha morreu! Agora eu! Ah! Oi, cara. Peraí, eu aqui! Calma aí, mano. Ô, ô, ô. Eu tô... Morri. Bora, bora. Deixa o morrilo, deixa o morrilo. Deixa o morrilo. Corre, corre, corre. Deixa o morrilo. Bora, já. Tchau, se ferrou, trouxa. Se ferrou. O bicho tá segurando o ponto, cara. Se ferrou, otário. Não, o bicho tá segurando o ponto, cara. Ô, é o seguinte, ó. Não, não. Tem que separar. Ó, lá, foi a trilha do Luquinha. Tchau, Luquinha! Foi bom te conhecer. Ó, é o seguinte. Ó, mano, o bicho tá aqui no canto, cara. Olha esse bicho de bicho. Ô, não. É o seguinte. Ó, é aqui, ó. Vem, vem, cara. Vem aqui, ó. Ih, caraca. Corre. Corre, filho. Corre. Por quê? Corre, filho. Calma, filho. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. Calma aí, Silvio. Não, não, não. Não, não, não. Tô sem estamina. Tô sem estamina. Tô sem estamina. Tô sem estamina. Tô galerinha. Tem bicho que não, filho. Tem bicho, sim. O único bicho que eu tô vendo aqui é tu, mano. Ô, eu achei um bagulho. Eu achei um bagulho. Eu achei um elevador. Sabe? Sai, bicho, filho. Sai. Qual o bicho vindo ali, ó? Aonde? Pior que eu falei zoando, mas ele tá vindo mesmo. Olha lá, ó. Vocês que se explodam aí. Corre! Não. Vem aqui. Aonde? Olha lá, ele vai morrer. Eu tenho que... O bicho vai vim, o bicho vai vim, o bicho. Ô, Duda. Duda. Oi. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi. Vai, vai. Eu vou. É você. Eu sou o homem aqui. Homem. Homem, mais ou menos, né? Porque você me abandonou. Deixa eu ir sozinho. Cara, quem tá morrendo aqui é tu, mano. Relaxa na tua. Você não morreu, não, né? Morri várias vezes. Ô, eu não gosto de jogos de terror, mano. Eu não vou gravar nunca mais, mano. Esse é o último jogo da minha vida. Tem muitos jogos, sabia? Pô, eu sabia que no Roblox tem mais de 50 jogos de terror. Mano, é muito bom. Você tá maluco. Ah! Não! Luquinha! Tchau, Luquinha! Pai, meu Deus. Tchau, Duda! Eu tô sem estamina! Não! Corre! Corre! Não, 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 não. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Não, não, não. Antes do ícaro do que eu. Não! Ô, Duda. Calma, véi. Oi? Pera aí, ô, Duda. Pera aí, Winno. Tem um negócio atrás de você. Tá em choque, cara. Ô, cadê eles? Ó, Duda, tá maluco. Eu tô aqui com ele aqui, eu tô batendo papo com ele com ele aqui, ó. Ó, quer um chazinho, cara? É, bora lá, bora tomar um chazinho. Convida ele pra sua casa. Vai, Duda, que você vai ter parente. Ô, cara, me deixa. Não, não quero ajudar a café, não. Sai fora. Ah, cara, não, mano. Eu só te convidei uma vez, mano. Paravei duas vezes. Ô. Bicho tá vindo, bicho tá vindo, bicho tá vindo. Vai ter muita parte cinza com eu rindo da tua cara, mano. Ai, sem ferrar, maluco, zero, é. Brachante, brachante, brachante. Ô, eu nunca mais jogo num jogo desse. Ô, gente, não tava na área safe? Cadê a safe daqui desse jogo? O bicho veio, pegou ela e veio embora. Ô, esse jogo não é de Deus, mano. Ah, não, não, sai, sai. Feche. Bicho feio. Eu tô com raiva já, mano. Não quero mais jogar isso aqui, não. Toma, Cirilo. Oxi. Aí, Cirilo. Não tem entrada aqui. Ô, peraí, ô aí, galera. Ô, peraí, peraí, peraí. Cara, não dá pra correr desse bicho, mano. É o seguinte, tem que você parar e jogar a Duda de isca. É isso. E por que eu? Por que? Por que? Porque o Luquê não dá... O Lucas, velho. Ai. Ela disse que não tomava susto, tá vendo? Ela tá sustentando o caramba aí. Vai lá, traz ele pra mim, eu já morri. Traz de novo não. Peixe. Dua? Ô, seguinte, seguinte, eu vou convidar ele pra ficar free fire. Vai que ele vem, tem uma chifrão mesmo. Cadê ele? Vem, só vem, cara. Vem, bode uma free fire aqui, vem. Eu tô parado, eu quero que você exploda agora. Essa é a loud. Ah, ele vem aqui. Sai. Tchau, Duda. Ah, batei a Duda. Mas eu não tava na hora, é safe? É. Ah, safe here. Eu e o Luquê estão andando junto, cara. Ah, safe here. Eu não falei pra você, não. Ô, Duda, vem cá, vamos lá. Vamos andar junto aqui. Vem cá, Duda, vem cá. Vamos pra cá, ó. Vamos pra cá, ó. Ó, pera. Bora, 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 bora. Vamos pra cá. Vem. Ó, Duda, cadê o bagulho de andar pra cá? Aqui, Duda. Veste. Tô rindo, mulher. Pra aí, agora vai, vai. Vai. Vai, Duda. Ó, Duda. Ó, Duda, me ouve. Ó, Duda, é o seguinte. Me ouve. Segue eu. Ah, eu ouvi ela e acabei morrendo. Então ela vai ter que me ouvir. Ó, ele tá vindo. Olha ele aí, ó. Ô, que útil, véi. Ô, Luquinha, você percebeu que o bicho já tá focando os deuses lá? A gente tá aqui andando de boa. Não é da brilha? É, porque vocês deixaram o bicho com a gente aqui, né? Suas coisas lindas. Muito bom. Muito bom, cara. Melhor vocês do que eu, né, mano? Ô, o bicho tá aqui na nó. O bicho tá acampando, véi. Não dá pra correr. Ó lá, o bicho ali. Cadê ele? Ai, que susto. Eu me assustei com você. Nossa. Eu sou tão feio assim não, viu? Eu fui pra caramba. Achei uma chave. Achei uma chave. Achei uma chave. Olha aí, Duda. Achei a chave do elevador. Achei a chave do bicho. Ô, não tem safe não. Ô, não tem safe não. Ele vem até onde quer. Eu tô com a chave do elevador. Se eu morrer, ferrou, tá ligado? Como você vai morrer se o bicho tá nóis aqui, mano? Ah, bom que ele fique com vocês aí pra sempre. Ô, Duda, é o seguinte. Fica com ele aí. Tchau. Não, véi. Não me deixa sozinho, não. Eu vou salvar. E aí? Vem, vem. Olha o bicho aqui, meu irmão. Sai fora, cara. Eu tô com a chave, meu irmão. Ô, na moral, bicho. Sai fora, cara. Eu tô com a chave, meu. Se eu perder essa chave, eu vou ficar muito triste, cara. Eu não sei onde que pega. Ele tá aí, viu? Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele deu a volta. Eu tô falando. Aqui, ele aqui. Quer ver o voo morrendo? Aqui a chave. Abre logo a porteira. Abre. Abre. Vem. Eu matou Luquinhas. Eu matou Luquinhas. Tchau, Luquinhas. Vem, Luquinhas. Antes, a gente te espera. A gente te espera. Mentira, eu não esperaria, não. É que eu não sei como que aperta aqui pra começar. Fala na tua boca, mano. Onde que acelera? Eu não vou deixar o Luquinhas. Eu não vou deixar. Eu deixo. Luquinhas, eu vou te salvar. Vou puxar ele pra mim. Oxi. Oxi. Ih, aqui, ó. Aqui que abre, ó. Ó, Luquinhas. Vem, Luquinhas. Você tem que vir, cara. Agora, porque a gente foi pra outra. Aí, Luquinhas veio. Pô, o que é isso aqui? Eu tenho uma arma. O que é isso? Eu não quero ficar aqui, não. Calma aí. Aí, obrigado. Calma aí, mano. Eu subi em cima da casa. Como que você subiu aí? Subi. Com os pés. Como que você subiu? Qual o bicho vindo aí, ó? Cadê? Ele sobe aqui? Cadê o bicho? Ah, tá. É pra gente pegar aqui, ó. Ó. É assim, ó. Ih, ó. Ai, caraca. Deu ruim. É assim, ó. É ruim. Ó, galera. Onde eu tô? Aí, caiu aqui outro otário junto comigo. Aí. Ô, Dudão. Não vamos cair igual a gente. Não. Eu acho que aqui tem que subir na casa. Aí. Isso. Como assim? Como que sobe na casa? Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu vou cair. Eu vou cair. Bem feito. Aí, mandei o bagulho pra vocês. Como que sobe? Mandei o bagulho pra vocês. Mandei o bagulho pra vocês subirem. Cadê? Manda aí pra nós. Ah. Chegou aí, não? Aí. E aí? A Duda chegou aqui e já até tremeu o bagulho, mano. Pesada pra caramba, mano. Vou te contar. Eu te ofendi. O bagulho tá girando. É a Duda aí, ó. Esse peso aí. Hoje, tem certeza que o bagulho era pra descer girando? Não, tem certeza que esse bagulho era pra voltar? Não é pra ir embora? É pra descer, mano. Por que tá voltando? Oxi. Ô, Duda. Pula de novo aqui. Equilibra aqui. Fica do outro lado ali, ó. Pra equilibrar. Oxi. O bagulho tá voando pra mim, meu irmão. Ô, Duda. Pula aqui de novo. Eu acho que esse jogo é bom feito. Pronto. Não pode ir. Pô, esse jogo é muito bem feito, cara. Nossa. Eu tô tentando enraer o que eu vou. Eu vou pela corda. Eu vou pela corda também. Nossa. Então foi inútil o bagulho. Então foi inútil o bagulho. Ô, galera. Só que espera eu aí, porque eu não sei fazer esse bagulzinho aqui, não. Vem cá. Vamos ficar aqui no cantinho. Como que... Ah, subi. Tá, e agora? Eu faço o quê? Como que eu vou subir no... Como que eu vou andar numa corda se eu não tô vendo nem a corda? Tchau, Luquinha. Eu tô aqui no canto com ela aqui. Tchau, Luquinha. E, rapaz. Tchau, Luquinha. Vambora. Vamos ver aquele trouxa caindo. Por que vocês estão aqui? O que é isso? O que é isso? O que, cara? A gente se ferrando lá no sufoco? Vocês abraçadinhos aí? Vocês acham bonitos isso? Ah, eu tenho um lançar chamas, cara. Você tá querendo tomar uma na cara? Você não parece não. Eu vou dar uma na cara. Eu vou dar uma na cara. Eu vou dar uma na cara. Cala a boca, mano. Cala a boca. Sabe aqueles bagulhos com o marshmallow que a gente bota fogo pra esquentar o marshmallow? Eu pensei que era isso. Mano, você quer um lançar chamas, meu irmão. Vamos cá aqui. Ô, galera. E agora? Onde a gente vai? Eu sou muito, seja pra cá. Ô, Luquinha, sobe logo, Luquinha. Você consegue salvar eles de algum jeito ou não? É só eles seguirem reto, apertar reto. Isso. Até o Murilo, que é burrão, mano, conseguiu passar isso aí. É, lógico, o medo tá me ganhando aqui, velho. Caralho, vai dizer isso. Vai, bicho, bicho, bicho. Vai, bicho, bicho. Ó, aqui tem um lugar. Ô, eu acho que se cair deu ruim, viu? Não caiam. É verdade. Peraí, você caiu? Não. Ó, é o seguinte. Eu sinto que aqui vai ter algum dia pra escrair alguma hora. Me espera, me espera, me espera, me espera. Vem logo, mulher. Seu marido, que seu marido, não te esperou, não. Homem. Ele parou. Ô, se vocês jogarem... Aqui, ó. Por que tem dois caminhos? Ô, se vocês jogarem com som, vocês vão ver quando tem musiquinha de terror, um bicho vindo aí, vocês vão ouvir. Ah, não, velho, eu vou destruir ovo, nada, não, velho. Vou pegar ovo do capeta agora, meu irmão. Ô, Morelo, Quinto Ano, Morelo. Eu não quero fazer isso aí no Quinto Ano. Eu era um cara comportado. Ô, galera, por que eu tô aqui no fundo? Aham. Eu vou seguir vocês, porque se der ruim, eu fico junto. Ô, quem vai na... Quem vai na... Ó, o querido, ele tá no chão, mano. Quem fica na frente, eu quis ferre. Quem fica atrás, eu quis ferre de... Ah, o som aí, mano. Mano. Ó, os ovos aí, ó. Mega ovão. Queima. Queima, queima. Ô, isso aqui. Ô, quando falou que... Quando falou que... Quando falou pra destruir um ovo, eu pensei que era um ovinho. Mas não um ovo de dodô, mano. Um dinossauro, filho. É lindo, irmão. Ó, deixa eu queimar isso aí. Deixa eu queimar, deixa eu queimar a maluquinha. Aí, ó. Deixa eu queimar o próximo ovinho. Cadê? Eu queria que... Eu queria queimar o Murilo, tá ligado? Aqui não dá. Ok, vocês são namorados, tem que queimar os dois. Ô, eu tô vendo que... Aonde? Deixa eu queimar aquele ovinho. Ali, ó. Eu nem vou falar o que eu sou, tá ligado? Nem vou falar. Taca fogo. Queima. Ih, rapaz. Ô, você já pensou que o queimou o último ovo e sai o capeta? Vai. Vai outro aí. Ô, alguma coisa tá vindo ali, ó. Alguma coisa tá vindo aí. Ó lá. Presta atenção ali, ô Ícaro. Você vai ver. Vai então. Tô vendo nada. Calma, calma. Relaxa. Vai então. Eu tô falando que tem algo aí. Eu vou iluminar aqui, mas tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem um capiru gigantesco lá, ó. Eu falei. Vai, ele vira aí. Tchau, hein, cara. Mano, ele é gigante. Ô, tem queimar o último. Ah, eu percebi, cara. Queimei. Ok, irmão. Tome, pode. Tome, tome. Graças a Deus. Corre, meu irmão. Corre, filho. Eu tô vendo o bagulho vermelho. Ô, eu tô vendo o bagulho vermelho. Tá vindo pra ele. Cês acreditam? Onde que eu tô? Corre. Poxa, eu não sei onde eu tô. Corre, filho. Ele é gigante. Ah, assustou. Boa, nossa. Tô aqui pedrando a cabeça dela. Só pedrada, filho. Ó, atualmente. Fome. Mano, sei vocês. Não sei vocês, velho. Olha vocês aqui. Onde cês tão? Por que eu tô aqui em cima? Oxi. Não sei, cara. Por que eu tô que se mudar? A madeira? É, que é isso, marido? Que é isso, cara? Onde eu tô? Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá fazendo brilho? Ó, onde eu tô? Eu tô aqui em cima. Acabou? Acabou. Acabou. Ó, galera. Que bosta, mano. Que jogo horrível. Ó, vocês me ouviram? Nossa, que jogo horrível. Eu tô aqui em cima. Por quê? Eu também, aqui, ó. Já cheguei aqui, ó. Ah, é o paraíso aqui? Tá aí, já. É o paraíso. Ó, que bosta, mano. Já acabou, mano. Amei esse jogo. Ah, nem deu medo, cara. Novos jogos assim, mano. Deu sim. Novos jogos desse jeito, mano. Meu mouse até parou, velho. Oxi. Jogo bom, mano. É o The Out F4, meu mouse. Parou. Mano, eu não gosto desse jogo, não, velho. Espero que o pessoal não queira mais esse jogo, não. Real. Tem mais capítulos disso aqui? Provavelmente. Só que deve ser horrível. Igual essa primeira parte, né, mano? Nossa, mano. Imaginar que tem jogo pior, velho. Depois disso, eu vou degustar mesmo isso aí, ó. É, vocês têm alguma coisa a dizer aí sobre esse jogo aqui? Alguma coisa a dizer? Me deu bastante medo. Uau, eu tive muito medo. Mano, ela se assustou com o Murilo, viado. Não, ela se assustou com o Murilo aqui. Não, na hora que passou, ela falou assim. Nossa, me assustou. Eu falei, eu não sou tão feio assim, não, velho. É assim, cara. Aí, quando ela vê o esqueleto, ela vê o esqueleto feio. Parece um palitinho de dente. Ela não fala isso. Mano, o Murilo parece um vilguês, mano. Sem zonas. Magoou. Vou até matar depois dessa. Tá embora, mano. O cara me magoou aqui. Chamou de feio. É isso, é isso. Agora eu vou vazar desse jogo. Isso é foda, mano. Não quero achar que o jogo tem ruim. Nem eu, cara. Nem eu, nem eu. Tem quatro pessoas jogando nesse jogo. Mano, só avisando. Quem foi pro Vasco foi o Murilo. Porque ele foi o primeiro a gritar. Ele foi o primeiro a gritar. Foi você que foi o primeiro. Não, eu tenho a crise do Vasco já. Pô, pode voltar. Volta o vídeo aí que você vai ver que foi o Ícaro. Comenta aí, cara. Não, na verdade não. Comenta aí, Duda Medrosa aí. Pronto, tá arrumado aí. Ela se assustou contigo, mano. Na moral, ela se assustou contigo. Não, ela me chamou de feio. Não, se ela tivesse assustada comigo, eu ia, sei lá, ia pedir vossa. Eu vou medrosa assim. Aí, viu? Aí, ó. A voz do além disse. Viu? É isso, é isso. O irmão dela acabou de expor ela, tipo, de medrosa. Então, é. Então, então. Se ele disse, é verdade, cara. Se ele disse, é verdade. Se ele disse, é verdade, é isso. Agora eu vou embora, mano. Se o pessoal quiser mais, a gente pode trazer mais. Então, deixe seu like e agora vamos indo. Fui. Se ele disse, é verdade.